Música Nunca mais eu te encontrei Sorriso de frente na sala de ver Dizendo quanto o mundo que tem o que fazer Uma vez que está passando pra depois Nessa pesadinha tudo vai dar E era tão simples, era tão fácil Nosso tempo limpo, num abraço largo Calma, uma dona, a vida é tão caro Sonho comigo, a trinhe aquece meu lençol A estrada linda, meu mundo no céu A saudade brilha sua imagem com o farol Atravesso terra, esfria sem pensar O que você me ensina, ela é vindo a parar Saudade de casa, voltando pra casa Eu chegando pra lá Minha mãe me esperando, eu voltando pra ela Eu passo a passo, eu voltando pra casa A vista do alto, da praia de casa Que eu sou meu amigo, salva da verdade A paixão do alto, da praia de casa, voltando pra casa Que eu sou meu amigo, salva da verdade Nada mais, mas apesar de tudo vai dar E era tão simples, era tão fácil Nosso tempo limpo, num abraço largo Calma, uma dona, a vida é tão caro O que sonho comigo é o que me aquece meu lençol A estrada brilha sua imagem com o farol A saudade brilha sua imagem com o farol Atravesso terra, esfria sem pensar O que você me ensina, ela é vindo a parar Saudade de casa, voltando pra casa Caminho de volta, eu cheguei pra lá Minha mãe me esperando, eu voltando pra ela Eu passo a passo, eu voltando pra casa A vista do alto, da praia de casa Que eu sou meu amigo, salva da verdade Já tô achando o início maior Nesse início, o caminho mais muito difícil A praia de casa, voltando pra casa Que eu sou meu lençol 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 A vida de casa, voltando pra casa A vida de casa, voltando pra casa Que eu sou meu amigo, salva da verdade Já tô achando o início maior Nesse início, o caminho mais muito difícil Caminho de volta, eu cheguei pra lá Tchau 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 Salow, 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 salw.... Nalala, langa, 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 langa.. Amém.